Tudo que dessa vez eu cheguei pertinho de esquecer Mas quando eu abri os olhos e vi que não era você Tentei um contato mais íntimo e a pele não aceitou Arrepiei por dentro, coração ainda tá bloqueado pra sentimento E os batimentos anormais Pra que fui dar amor, pra quem não usa Até tentei um beijo de alta ajuda Pra te esquecer não deu Seu coração é uma varilha pronta pra pegar eu Pra que fui dar amor, pra quem não usa Até tentei um beijo de alta ajuda Pra te esquecer não deu Seu coração é uma varilha pronta pra pegar eu Juro que dessa vez eu cheguei pertinho de esquecer Mas quando eu abri os olhos e vi que não era você Tentei um contato mais íntimo e a pele não aceitou Arrepiei por dentro, coração ainda tá bloqueado pra sentimento E os batimentos anormais Pra que fui dar amor, pra quem não usa Até tentei um beijo de alta ajuda Seu coração é uma varilha pronta pra pegar eu Seu coração é uma varilha pronta pra pegar eu Até tentei um beijo de alta ajuda Tentei um beijo de alta ajuda